o o o o o o o o o Já vamos aos 2 grados, não dá um medo. Não dá um medo, não dá um medo, não dá um medo. Não dá um medo, não dá um medo, não dá um medo. Não dá um medo, não dá um medo, não dá um medo. Não dá um medo, não dá um medo. 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 Não dá um medo.